Tenha fé em Deus, confie no poderoso nosso Pai Celeste, certo? Que através deles vai nos dar força, junto com o nosso movimento, vamos conseguir realizar o sonho da casa própria. Por que? Nós estamos negociando. Os donos daqui, dizem que hoje é dono, querem vender. Antes de começar aqui a reunião, estava em reunião a coordenação com o advogado italiano, disse, olha, ele quer vender, ele quer negociar. Ele sabe, mas ele não quer, ele quer, ele quer. E nós estamos tentando, a partir de amanhã, junto com o governo do estado ou a prefeitura, para tentar negociar a parte do italiano. Quem vai ter direito? Todos e todas, certo? Que estiver aqui, junto, organizado, certo? Cadrastado, respeitando as regras e as normas aqui. E sim, não é chegar, fazer o barraco aonde que quiser. O processo, a coordenação. No dia a dia, está aqui o Ângelo, está o Cadu, está o Clóvis. Tem mais outra coordenação, tem mais do dia a dia. Tem a parte da igreja, que está ajudando, acerando, e também do movimento. Eu, Sônia, Cássio, enfim, outros companheiros que estão chegando, para nos ajudar a resolver isso. Então, primeiro, dizer a você reforçar, Vamos ter fé, confiança em Deus e em vocês mesmos, que nós vamos conseguir conquistar nosso terreno. Esse é o primeiro passo. Depois, vamos buscar junto também o governo do estado e do município, a construção das casas. Então, por isso que eu ponho e irado. Tudo é passo a passo. No domingo, que nem esse, nós estamos aqui, perto de vocês, para defender cada um de vocês, certo? Quando for no ano de eleição, que nem o ano que vem, aí aparece um monte, dia domingo, sábado, feriado. E esse ano, não tem eleição, mas nós estamos aqui, perto de vocês, discutindo, e vamos resolver. Então, companheirada, dizer a vocês, diferente da outra ocupação que já teve aqui, que vocês sabem muito bem disso, certo? Essa tem um rumo diferente. Então, só tem a outra parte aqui, que o barroco diz que é dele, e também estamos tentando negociar. Então, por isso, tem aqui, tem mais, no mínimo, tem dois donos diferentes. Uma parte do italiano, outra parte do barroco, que já vendeu também para algumas pessoas do norte. Mas, junto, nós vamos forçar o governo, a prefeitura a negociar. Por isso, tem todo um processo de preparação. Então, todos aqueles, que já começaram a fazer o barraco, tem que cobrir. Tem algum jeito, qualquer jeito, ou de palha, ou de plástico, ou de pano, que nem ouviam ali. Vamos ter que cobrir os nossos barracos. Aí, meu padre, eu queria falar. Eu não tenho condição de comprar lona. Vamos ter que cobrir. A outra camisa. Recuperada. Então, é importante, é importante o barraco de vocês estar coberto. Por quê? Se vir alguém do estado, se vir alguém do município fiscalizar, está comprovando que o barraco está apenas sendo levantado. E, a partir de hoje, todo domingo, às três da tarde, tem reunião. Então, todos os companheiros, dê o nome, está fazendo barraco, pelo menos um dia, tem que estar aqui um dia por semana. Todo mundo tem que estar aqui, pelo menos, um dia por semana, tem que estar, tem que estar, tem que estar, tem que estar, tem que estar com uma conta. Quem puder morar aqui, venha morar, tem que estar aqui, não. A energia, vamos botar, dar um jeito. Eu vou fazer o meu, o barraco. Faça isso. O barraco que estiver coberto, estiver arrumado, vamos botar energia. Vamos colocar energia. Cada um vai com você. Então, recuperado, dizer a vocês que permaneça firme, continue fazendo o barraco de vocês, tenha fé e dêem, qualquer dúvida, qualquer dúvida, procura a coordenação para ajudar a resolver. Paga na aluguel, uma casa já caiu. A outra coisa, olha, a gente sabe que a vez de um domingo é um dia de lazer, é, de passear, de namorado, tomar uma cervejinha, né, mas aqui tem regras. Aqui tem regras, tem normas. Então, é importante que quem vem para a reunião, se tiver algum bebo, fique em casa, nem venha. Não venha. Fica amarrado no pé da mão. Não venha. É melhor para ele mesmo. É melhor para ele mesmo. É melhor para ele mesmo. Não. Muito bem. Outra coisa. Só tem o que bebo aqui, é. Outra coisa. Pode beber, agora não tem que correr para aqui, não. Pode beber. Pode beber, não aqui. Pode beber, mas em casa pode beber. Isso, isso mesmo. Muito bem. A outra coisa. Olha, escute só, já teve vizinho ali embaixo se estranhando, a gente não quer isso aqui, não. Não queremos não. Se for assim, não venha, nem fique aqui. Certo? Vamos ter que ter respeito, norma, hospital próximo, aqui todo mundo aqui é irmão. Só que todo mundo vai ter a sua parte diferente. Mas vamos ter que ter, certo? Se tiver dúvida, o que for, procure a coordenação para resolver. Certo? Aqui tem lugar de se estranhar, de querer brigar, porque aqui é meu, ali é de fulano, não. Aqui é o equipamento, inclusive o seguinte, essa área aqui, nós estamos na Fedela, a ideia futuramente, essa parte daqui, é fazer a praça, a cora de esporte, o posto de saúde, a creche, essa área aqui da frente, gente. Os lotes nossos vão ser aqui, tudo, o caço já tem a planta, se é tudo direitinho, tem mais de 100 lotes daqui até embaixo, tudo direitinho, dividido. Então vai ver para todo mundo. Então, olha, daqui para cá, é uma área para a gente poder chegar, tudo bonito, tem uma pista aqui descendo até lá embaixo, ali embaixo vai ter toda pista descendo até lá embaixo, tudo isso está programado já. Já começamos a fazer a planta aqui, vai ser uma rua aqui descendo, até embaixo, canteiro no meio, outra rua lá embaixo, até embaixo está toda a árvore, então terreno tem para todo mundo. Já estamos negociando, já vamos para a semana olhar, aqui é o redor, também tem outro terreno, você vai querer vender para a gente. Então vai ter espaço para cada um de vocês, sem briga, sem tumulto, sem aperreio. estamos negociando, estamos negociando, certo? Por enquanto aqui, ninguém está pagando nada, ninguém vai pagar se precisar, certo? Estão pagando. Agora, se precisar de algum recurso para outras coisas, o que for, a gente vai discutir com vocês se precisar ou não. Mas por enquanto, nenhum companheiro ou companheira pode aqui negociar lote. Está proibido aqui fazer isso. Por que eu falo isso? Que a vez acontece, a baixinha não quer me inscrever, eu dou tanto, quem fizer isso, por favor, dali ele volte, ou ela. Certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, procura a coordenação, está no dia a dia, junto com vocês. Marrom, explica a questão do remanejamento, se não der para todo mundo nessa área. Já falei aqui, não tenha calma, tem espaço para todo mundo, nós estamos negociando, aqui pega mais de 100 pessoas, a outra área, estamos negociando, pega mais de 100 pessoas também ainda, e é próximo daqui, então, a partir de agora, vocês estão conseguindo um padrinho, um pai que é o movimento, para estar junto de vocês. Certo? Para estar junto de vocês. Então, estamos negociando, estamos vendo, todos vocês vão ser beneficiados. Então, da minha parte, é isso, firme, qualquer dúvida, venha, todo mundo vai fazer um cadastro, estamos fazendo, preparando, vai assinar, para a gente saber quem é quem, e de hoje a 15, nós vamos dar a oportunidade de ir para a rua, vamos juntar quem é dessa rua aqui, fazer a reunião só com eles, e com elas, certo? Escolher um representante, então, cada rua, vai ter um representante, para ajudar a coordenação, a resolver os pepinos, como diz o ditado. Então, esse é o preço, entendeu? Futuramente, quando resolver, vamos ter a associação do morador, como tem lá embaixo, tem uma daquilha, do nosso condomínio, então, tudo isso, passo a passo, vai ser encaminhado. tudo, tudo isso, certo? Não foi nada. Então, peço a você, primeiro passo, termine o barraco, é importante isso, não está com o arco preto, feito, isso contra ponto, certo? A prioridade vai ser, para quem está com o barraco pronto, para quem vem aqui, quase todo dia, no dia a dia, ficar por aqui, fazer reuniões de domingo, todo mundo tem que estar, certo? Para poder, bater o ponto, assinar o seu livro, a sua presença, porque tudo isso, vai somar, na parte final, para avaliar, a conduta, o perfil, e o comportamento, de cada um de vocês. Entendeu? Esse é o movimento nosso, a gente não sabe, é a vida e o trabalho, é o movimento de sem terra, e de sem terra, então aqui não é sem terra não, aqui é o sem terra, não é? Sim, é o sem terra, viu? Mas o movimento, é a vida e o trabalho, que estamos negociando, por quê? É uma área pequena, não dá para fazer loto de sem terra, nós estamos aqui medindo, em torno de loto, de 20, 25, de 20, depende do espaço, mas vai ser, mas a média vai ser, entre, vai ser o seguinte, aqui a média é de 15, por 20, 25, que é a média no mínimo, vai ficar mais ou menos isso, o mínimo da lota aqui é de 15 por 20, entendeu? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Diga aí, pergunta, pergunta, pergunta aí, pessoal, diga.